Fala pessoal, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje, novamente no nosso jogo Motortown, finalmente nós vamos usar a nossa Lamborghini para fazer táxi. É isso mesmo. Nosso intuito, então, de ter comprado ela lá nos vídeos anteriores, é para ver se a gente conseguia bater o nosso tempo de taxista. Por quê? Tem aqueles pedidos de urgência que a gente não consegue completar, porque, caramba, precisa de muita velocidade e muito difícil de pegar velocidade com a BM, né? Já que ela fica distracionando o tempo todo. Então é complicado. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a Lamborghini para ver se a gente realmente consegue fazer. Aceitar passageiros, encontrar passageiros de urgência e fechar. Pronto, já está marcando no mapa ali onde a gente tem que ir. E é isso aí. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam. Se inscrevam no canal, deixem o like, acionem o sininho de notificações e aí para receber os vídeos novos saem de segunda a sábado. Beleza? E não se esqueçam que eu estou com o meu canal de lives, tá? Estou fazendo as lives lá na Twitch. Todas as terças e quinhentas às cinco e meia da tarde. Aguardo vocês lá. Não é desse jogo aqui, tá? Estou fazendo as lives do Stay of Decay 2, que é um jogo de sobrevivência pós-apocalíptico. Muito bacana o jogo. Vocês vão gostar. Vocês vão gostar mesmo. Beleza. Vamos pegar esse passageiro. Cadê ele? Quinhentos metros. Está na zona... Uma das zonas novas da cidade. Ou sei lá como é que eu posso chamar isso. Que aqui não é cidade, né? Na zona rural. Ah. No interior. Da praia. Pronto. E aí, polícia já vindo atrás. Que bacana. Tá, não bate no meu carro. Só me prende. Só pega o dinheiro. Pronto. Beleza. Vamos ver a direção que esse passageiro quer ir. Aceitar passageiro. Lá embaixo. Então, o melhor... É eu vim... Por aqui, ó. Esse é por onde eu vou vim. E aí... Cara, sentar o pé, velho. Vai sentar o pé. Nós vamos passar por algumas zonas novas, tá? Que eu não falei lá naquele vídeo da atualização. Mas nós vamos passar por essas zonas aqui, ó. Essas zonas amarelas que são zonas em construção. Cara, tá muito bacana. As máquinas estão se mexendo. Essas zonas brancas aqui no mapa. São rios. Lagoas. Que eu acho que vai servir para os navios entrar aqui. Ou sei lá. Algo parecido com isso, pelo menos, eu acho, né? Beleza. Vamos pegar o passageiro. Nós temos três minutos para chegar lá. Vamos lá. Cara, eu já tô andando de Lamborghini. Então não reclama. Quem é que vai fazer táxi de Lamborghini? Isso aí. Já derrubei uma placa. Eu não tô nem aí pro conforto dele. Eu só quero... Acelerar com tudo pra ver se eu consigo bater o tempo agora, né? É, ô, caramba. Te aguenta aí. Vamos lá que eu acho que dessa vez dá pra conseguir. Ó, ó, ó. Esse gritinho deles é novo. Vai, 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 vai. Vamos embora, vamos embora. Caramba, tô pisando tudo. Já passou um minuto. Vou mudar pra câmera de dentro que eu jogo um pouco melhor na câmera de dentro. Caramba, só não posso errar e sair muito da estrada. Se eu errar e sair da estrada, já era. Eu já perdi isso aqui. Então eu vou ter que fazer bem fechado aqui. Pra deslizar, cair entrando aqui. Vai, segura, segura. Ai, olha isso. Que que é isso? Se foi o carro. Tá, voltei exatamente daquele ponto. Só que, lógico, agora não dá mais tempo de fazer a nossa entrega do passageiro. Tá, realmente tinha só bugado. O jogo tinha só bugado o volante. Eita. Sai, caramba. O jogo tinha só bugado o volante. Não tem muito o que fazer, né? Esse tipo de problema acontece. Foi por causa daquelas piruetas todas que deu lá. Sei lá o que aconteceu. Muito doido. Mas, enfim. Eu acho que se não tivesse acontecido... Eu acho que se não tivesse acontecido aquilo provavelmente a gente conseguiria ter entregue a tempo o passageiro. De... Não ter bugado, sabe? Porque mesmo com aquelas piruetas todas a gente foi parar... A gente foi parar muito pra frente. Então, eu acho que daria tempo de fazer a entrega dele. Enfim, agora vamos lá. Vamos entregar esse cara aqui. Tem muito... Uia! Tem muito o que fazer. Eu gosto de ver que os gritinhos mudou. Agora tá com uns outros tipos de gritinho. E... Ah, eu tô chegando aqui pra fazer a entrega desse passageiro. Vamos... Deixar ele aqui e ir pro próximo, né? Já que esse aqui não deu. Por causa daquele bug. Vamos ver. O próximo tá a um quilômetro... Ah, tá bem pertinho. Na real, não tá longe, não. Pra cá. O bom também é que eu não precisei consertar o carro, né? Porque não quebrou. Então... Melhor pra mim. A outra ali na cidade, é isso. Beleza! Vamos ver se agora a gente consegue, né? Porque... Ué, pera aí. Cadê o cara? Ah, tá aqui. Porque agora... Né? Não tem como eu não conseguir. Opa! Quase caiu o controle aqui. Eu uso o controle e o volante ao mesmo tempo, né? Então... Vocês já sabem, né? Ai, ai, ai. Beleza. Vamos lá. Agora a gente tem que conseguir, hein? É agora. Vamos lá. Distância. Ah, fala sério. Tá. Provavelmente ele vai mandar eu vir pra cá, pra cá e pra cá. Beleza. Vamos lá. Vai, vai, vai. Vambora. Vai, agora eu vou pisar com tudo. Eu não vou aliviar. Vamos usar essa atração com tudo que tem agora, né? É, eu não acredito. Vai, 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 vai que ainda dá. Dei três minutos. Ai. É aqui. Vai, vambora. Nossa, muita ondulação. Que isso? Vai, vai. Vai. Eu tenho que tomar cuidado agora pra não cair nesses negócios, porque aqui tem água. E aí o carro já era, né? Aí o carro já era. Aff, velho. Sai da frente, tio. Ah, tô vendo que não vai rolar. É pouco tempo mesmo pra esse carro aqui. E eu também sou barbeiro, né? Então, tem mais detalhe? Cara, dei na reduzida agora pra manter o carro alinhado. Funcionou. Vamos lá, vamos lá. Ah, eu não controlei o salto dele. Vai, 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 vai. Não, não vá. Pá, agora eu dancei. Ah. Eita, nós. Ainda fiz o que não devia. Vai, 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 vai. Tá faltando um botãozinho do nitro aqui, né? Um botãozinho do mal. Um minuto pra fazer... Três quilômetros? Ah, já não chega. Não chego. Não vai rolar. Vou trocar pra câmera de dentro. Vamos ver se eu consigo pilotar um pouco melhor aqui. Sempre joguei melhor na câmera de dentro. Tentei mais noção. Vamos lá, botei a quinta. Ai, cacilda, velho. É sempre com a traseira desse carro que eu tô batendo. E aí ainda vai na caravan. Sai. Pelo menos esse cara não pediu conforto. Vai, 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 vai. Ih, já era. Já perdi uma pontuação. Ah, mas vou dizer que foi quase, hein? Fiquei mais perto desse aqui. Puts, eu devia ter entrado antes. Fiquei mais perto de entregar esse aqui do que todos os outros que eu já tinha feito. Isso não foi tão ruim, na verdade. Bom, vamos pro nosso último passageiro e ver o que acontece. Beleza. Nosso último passageiro. Ha, lá na cidade de novo. É mole ou quer mais? Vambora. Vai. Vai, 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 vai. Que dessa vez nós vamos conseguir... Ai, 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 ai. Não bate, Tietê. Essa traseira do carro tem um ímã pra bater, só pode ser. Vai. Cara, ele vai me mandar pegar a via principal. E depois vai mandar entrar lá naquela estrada, aí eu vou passar reto. É o que eu vou fazer. Eu vou passar reto naquela parte lá. Eu vou tentar compensar o máximo que eu puder com velocidade máxima lá. E na parte de baixo é a mesma coisa. Já vou fazer a curva agora, ó. Ah. Vai, 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 vai. Cadê o botãozinho do nitro? Pô, bota o botão de nitro nisso aqui, Tietê. Nem que o nitro custe 50 conto. E precisa ser reabastecido. Vai, ia ser maneiro, hein. Isso. Vai, 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 vai. Não. Ah, não tô dizendo. Nossa, o que que foi isso? O jogo resetou sozinho. Que doideira, hein. Bom, pelo menos não bugou nada. Tá dando pra rodar. Tá de boa. Tá de boa. Tá, vai, vamos lá, vamos lá que ainda dá tempo. É na cidade, a cidade tá perto. Vamos trocar pra câmera de dentro. Vai, 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 vai. Aí, o carro apagou, hein. Nossa, tudo acontece nisso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tô pertinho, eu tô pertinho. Não vou frear. Vai, se mantém. Pô, faltando cinco segundos eu não chego ali, hein. Pá, se não tivesse... Ih, passei reto, legal. Se não tivesse bugado aquela parte lá, eu teria conseguido fazer esse cara aqui, hein. Mas, beleza. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gurizada. Muitos bugs aí que aconteceram, né. Faz parte. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Vamos lá.